Pessoal, olha só gente, tudo bem com vocês? O pedreiro chegou aqui para fazer o orçamento, viu? Vamos estar olhando aqui o banheiro, fazendo orçamento. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma pequena reforma aqui, vai ver o que dá para fazer aqui dentro de casa. O primeiro passo foi limpar a estelha, como eu falei. O segundo passo foi arrumar o pedreiro. E agora o João já veio fazer orçamento. E vai dar certo. É só já, viu, Caco? Aí já tem outro menino aqui esperando que eu vou separar umas fotos com ele também, a foto do casamento dele. Então eu quero mudar esse banheiro, dar uma ajeitadinha no banheiro. Fazer esses pés de parede aqui. A gente vai, na medida que for fazendo essa reforma, vai mostrando, né? Tem muita gente que torce aqui por essa reforma. A gente vai ver o que é que dá para fazer. Olha, pessoal, uma coisa que eu quero mudar aqui em casa é tirar essas janelas. Vamos estar olhando aqui, né, João? Foi o mesmo pedreiro que reformou a casa de Dona Maria, João. Aí eu não quero mudar, João, porque a gente falando assim, que o certo desse balcão era para ser lá no lugar do fogão, né, João? Mas agora já está tudo prontinho, na hora não teve quem orientasse a gente. Aí depois é que a gente percebe, né, os erros. Mas quebrar tudo agora... Aí uma coisa que eu quero fazer é tirar essa janela. Mostra aí, nego, pessoal. Ó, não quero essa janela mais aí, né? Cortina, muita gente já falou, perto de fogão não dá certo. Eu sei que não dá. Então, chegou a oportunidade agora. Por mim, fechava logo tudo. Mas Adriana não quer fechar. Fica feio, né, a frente da casa. Mas aí a gente vai colocar um vasculhante. É vasculhante que chama, é? É vasculhante. Não sei, alguma coisa assim menor, né, aqui. Pegando assim, para que a Adriana não quer fechar tudo. Aí o bom que eu encontrei dessa mesma cerâmica, na rainha. Aí João está calculando aqui. Acho que uma caixa vai dar, né, João? Vai ter que tirar algumas e fechar. Porque ele não vai nem fechar todas. Essa pedra aí, eu não sei se é onde. É para ser aonde pedra de uma caixa. E ela é? É de 10 a 11 pedra. Tirar essa janela daí, pessoal. É uma das coisas que eu quero muito. Essa pedra, ela rachou um pouquinho. Ela rachou do outro lado também. Pois, rachou por lá também. E é isso, o João está aqui. Estou anotando as coisas que ele está pedindo. Só que o João ainda está terminando um serviço, né, João? Para depois vir para cá. Mas aí ele já vem, a gente já vai comprando as coisas, né, Negão? É, comprando as coisas. Quando o João desocupar do outro serviço dele, que ele não pode deixar lá para vir para cá, só quando terminar. Já que você está no serviço, a pessoa não pode estar saindo do serviço. Não, não pode não. Tem que terminar o serviço. Para começar o outro. Para começar o outro. Na raiva é tudo por fim. Eu sei. Na semana eu entrego um. Aí. Na semana é capaz de eu entregar os dois, ó. Aí também. Eu vou chamar o pai do pai, mas eu... Eu sei. Pronto. Aí quando terminar, vem para cá, né, João? Vem para cá. Está certo. Esperando por ele. Olha, pessoal. Vou deixar o João e a Adriana aqui tomando um cafezinho e vou atender os meninos que vêm separar as fotos, Negão. Olha, pessoal. Agora é tarde. A gente está indo lá na Rainha Isabel. E eu pego a Arthur, que está lá. Eu vou entregar o presente de mãe ainda do aniversário. Olha. Vamos ver a reação dela, Adriana. É. Ela não está esperando, não. Porque já passou até uns dias do aniversário dela. Vamos entregar foto no caminho também. Então, muita coisa para fazer. Né, Negão? Isso. Olha o gado do outro cercado, né? Vamos passar lá. Passa tudo na estrada só, né? É. E é isso. E a gente vai mostrando. Vamos dar uma olhada na região, no outro cercado lá, como é que está, né? E está começando chover. Está. Já. Olha como está bom, friozinho. Está bom. Olha, pessoal. A gente decidiu vir logo aqui para a Rainha, para a casa de mãe. Passou pela Rainha, né? É. E aqui para o Cidio. E na volta é que a gente vai entregar as fotos e olhar o gado lá no outro cercado. Está vindo. Está bom. Ixi. Oi, mãe. Vem até nós. A gente amizou, né? A gente. Chegamos, pessoal. Não choveu não lá, foi? Será que dá para subir? Lá não choveu não. Não sei se choveu agora no caminho, não choveu não. Eita. Olha, vamos entregar o presente dela. Um presente bem atrasado. Eita, lasqueira. Minha filha, não acredito. Eu ia receber um presente direto. Ainda não disse em noite. Foi. Depois que passou o aniversário, ela está recebendo o presente, não é? Não é. Não é preciso, não, minha filha. Nossa, mãe. Deixar a beijão. Muito obrigada, minha filha. Mãe, gosta de ser pai. Chega, Adriana. Vem para cá, Adriana. Pode abrir o presente. Eita. Meu presente. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir. A sua está na cadeia, né? Tá. Liguei uma gula para ele. Ana Sibirina. Opa, Adriana. Tudo certo? Oi, professor Zezinho. Aí, Adriana. Aí, Isa. Oi, Adriana. Eu não sei que ele são caçados. Certo, pés. Vamos ver se dá certo, né? Caçado para a mãe é meio complicado. Caçado para a mãe é meio complicado. Caçado para a mãe, Adriana. Oxê, tá. Mas queria para aqui. Uma pecada. Ganhou. Ganhou umas para a gata, mãe. Não tem três, mãe. Não, aqui tem não. Meu pé está muito seco. Então, pequena. Pode ser que ir para o outro. É de criança. Tem, mãe. Tem que ser o 32, então. É. Agora, aqui está a unha. Agora, as unhas. Bora para a outra. Bora para manicure. Se o pé não passar para a mãe. Onde é que a mãe? O seu pé de mãe é bem magrinho. É. Aí, esse é o 30. Ele ficou bem apertado. Ele ficou bem magrinho. Agora, né? Aí, emagreceu, emagreceu tudo. Não foi, mãe? Não, e pé é tudo. Não, mas ele ficou bom, né? Não, quer saber se é muito. Ficou bom. Eita, a pecada bonita da gota. Fica. Não passa para a plantinha, mãe. Nada. Esse passa não, pai. Não, olha. Porque ela é estreitinha, ó. É. Olha, é um elástico. Olha, eu tenho uma sandália dentro dessa marca. Ela está com 5g, essa sandália minha, tá vendo? Nunca deforme. É assim, a minha filha fazia isso com eu. É bem confortável ela mesmo. Ela foi muito obrigada. Ela é essa sandália? Sabia. Não é fazendo propaganda não, mas a marca é boa, né? É. Usa fleca. A coisa menina, sabe? Nunca me disse nada, essa moleca. Essa aí foi a língua passada das tuas, hein? Ah, não é saída. Oi. Já disse, não diga nada. Eu vou fazer conta para você. Eu vou fazer com as minhas unhas agora, né, minha filha? Vamos para manicure. É. Olha, tem que passar ali para manicure, já. A pecada já ganhou. Você agora tem que pagar para fazer as unhas. É, agora tem que... Ah, isso aí é com o painho. O Zezinho, o Zezinho, bota o dedo para fora. Vamos lá fazer as unhas. Olha, o Zezinho, o Zezinho disse com o presente melhor que ele recebeu na vida dele, quando é que ele pagou a pecada. Até os pecados. E foi. Só anda para a bucuncei com ela, minha filha. Eu não conheço, eu nunca vi boa de andar. Porque é bem levezinha, né, ela? Tá, agora aqui, cadê que sai o pé? Agora aqui é coisa fofa. Aí vai ser os dois, mãe, agora. Andando para a bucuncei de percada. Bem confortável, né, mãe? É, minha filha, não, minha filha, nunca tinha caçado uma dessas, mãe, já não. Foda quieta. E já estou caçando aqueles que tu me dessa, aqueles outros, aqueles fofões. Vou para a bucuncei, vou para a rainha, vou para a bucuncei. Aí para caçar, hein, cara. É porque é macia, é boninha, vai. Mas agora uma dessas para andar para a igreja, andar para a bucuncei. Gostou? Você está se perguntando? Vou até para a doutora. Na igreja, três meses aí na igreja. Tá vendo? É mesmo, só não fui hoje porque isso não dava. É, não, não passa dois, três meses. Quase todo domingo a gente vai para a missa, né, mãe? Só não vai quando não dá certo. Porque é de manhã. O problema é horrível aqui, né? Não ir sozinha. Não ir sozinha não dá certo não. É. Olha só, pessoal, onde já estou. Aqui dentro do sítio. Dos meus pais. É muito bom. Sempre quando eu venho, gosto de andar assim no sítio. Principalmente quando é a época das frutas. Então, o Adriano já está virando manga ali, mas pai. Também agora é a época de jabuticaba. Tem muito pé de jabuticaba aqui no sítio de pai. Eu vou pegar uma também. Quando a gente veio aqui, tinha tanta manga aqui no pé. Agora é uma fruta que também madurecendo e caindo. Olha a quantidade que tem no chão. Opa, a jabuticaba só tem naqueles pés maiores, é? Será que não tem não, né? Tem não. Esse pé não mudou, não. Olha a jaca de Dona Maria. E o chão de pé de jabuticaba. Iza veio pra cá também. Agora é bom, né? Iza, andar no sítio. Eu queria mostrar aqui, Iza. Misericórdia. Agora ficar bom, viu? Você não é doida. Também. Mas é bom demais, olha. É uma grota. Olha, esse aqui não colocou. Iza, vai colocar ainda. Olha, tem esses dois aqui. Tem esse. E esse, tem. E tem esses dois aqui. Eles ainda são novos. Esse aí, já coloca? Já, porque eu não passava por todos. E ficou os dois pertinho. Arrumar uma rede aqui, olha. Eu digo a vocês, pessoal. Não tem coisa melhor do que isso, viu? Tá dentro do sítio assim. Agora é bom. Eu gosto. Posso também. Vamos pros outros? Vamos. Então vamos pra os outros. E o coisa? O quê? O chão. E tem, é? Tem um chãozinho ali, bem poderoso. Ah, mas eu não vou, não. Mas dá o pé que tem. E essas bananas aí? Estão perguntando se eu quero banana. Ah, tá madrugcendo, poxa. Não, Iza. Essas aí nem o Nico come. É porque não tiraram. Esse pé morreu, não. Adoeceu. Morreu. Vamos cortar, Iza. A semana não. Vamos cortar a semana. Então, a próxima. Ai, meu Deus. É aqui, ó. Olha, pessoal. Agora, esses pés de jabuticaba aqui é velho. Eles são antigos. Era três, né, Iza? Não tem um agora, viu? Oxi. Os outros morreram. Olha, era uma linda, era assim. Oxi. Até o ano passado não tinha. Era uma linda, não era. Aí nasceu aquele outro. Aquele outro aí não viu. Foi. Oxi. Tinha outro. Era três ou era dois? O outro era aqui, Iza, não? Era. Parece que era. Era três. Pés de jabuticaba, Oxi. Até porque também são muito antigos, Iza. Eles... Mas pode ser esse tronco aqui. Tem esse, né? E esse aqui. Pronto. Esse aqui era outro. Era os três. Aqui era. Aqui é muito antigo. Agora, olha. O escadinho que procura. Esse aqui é o tamanho, olha. Quando chove, ela não gosta. Olha como tá. Nesse aqui, minha filha, tem que ser com escadinha. Já tirasse desse? Não, que... Ui. Segura aqui, Iza. Oxi. Olha lá em cima como tá, Iza. O quê? Também deixou. Não, onde? Ali, ó. O chute de chapéu. Olha como tá os galhos. Olha aqui que pega melhor. Espira como tá lindo. Eita, meu Deus. Oxi, eu vou... Tirando. Cadê o chute de chapéu? Olha lá em cima. O chute de subir, bater a cabeça. Eita, agora aquelas ali. Deus me defende. Vou tentar aproximar. Cadê? Não tô vendo, não. Cadê ele? Olha ele ali, olha. Aqui a gente já me encheu de chapéu. É porque a câmera tá pegando. Puxa a câmera pra cá. Pra onde? Isso, isso. Olha lá, ó. Tá vendo? Imei. Eu aproximei. Agora eu também... Você tá pra subir até aqui? Tu acha que eles pegam? Eu não vou, não. Que se ia assanhar eles... E foi. Foi. Olha, Risa. Já vou. Vou pegar a tua agora, gente. Mas é assim, ontem, quando a Adriana abriu a champanhe, o seu manto deu um pulo tão grande. Por quê? Até fez um barulho. Eu tava esperando... Eu tava esperando... Quase que derrubar o telefone. Teve comemoração ontem? Teve. Uma vaga de cima tão grande, né? Eu prometi a pessoa subir só até aí, pelo menos, dá. Eita. Sobe, Jéu. Eu tenho medo. Do enxu. Oi. Caralho. É, pois então... Agora só até aí, tá entendendo? É porque se ele se assanhar... A armadinha de entrar na cabeça, a pessoa vai... A pessoa vai parar no hospital. Cabelo. É que posição ruim, né? Certo não. Estou plantando ali. Tá medo. O quê? Olha, estão se mexendo lá, as abelhas. Eita. Ah, pois elas estão ficando irritadas. Nossa, mas me dá uma agonia só de olhar pra isso. É, é muito... Porque pra ali, o campo já tem quantas abelhas ali, é? Eu vou sonhar de noite. Com isso? Eu vou sonhar de noite com as abelhas. Jéu. Ela tem quantas abelhas? Ah. Quem sabe? Me dá uma agonia só de olhar pra essas abelhas, uma em cima da outra. Chega, que a irmã correu. Ó. Bora pra aquele, bora. Aí daquele, nós é pra ali. O quê? Isso não, não é? O quê? Olha. Oh, minha agente, eu não acredito não, não, corra dessa. Por quê? Eu procurando banana. Ó, pra aqui, olha. Ah, e pra aí, viu isso? Ó, e já? Já estão comendo, Jéu? Ah, quem está comendo é o mico. Pois não é isso? Manda ele tirar. Olha. Quem está comendo? Com aquela ali. Não te vai me... Ah, mas eu estou vindo aqui, olha. Manda ele tirar. Tem umas lá pra tu, viu? Tu vai levar? Vai levar, né? Eu comprei umas antes. Ah, você comprou? Ah, pois é bom você levar meio verde, Jéu. Mas é melhor, natural. Maquiagem, Jéu. Era do teu tempo. Era minha, não era? Eu acho que sim. Eu acho que era a tua. Ainda tem aqui, olha. É um resto. Eu? Oxi. Você viu se eu tinha maquiagem? Tinha. Tinha mesmo, maquiagem assim. Vamos olhar aqui esse pé. Mas tem que tirar as caixas de banana. Eu vou tirar. Mandar pra tirar, no caso. Ela está virando, viu? É, manda o vento. Essa daí é... Acho que é a nanica, né? Chamada? Banana nanica. E também ventou muito. E quando chove assim? Chuva de verão, né? Agora aí, já foi vento. Não foi ver uma reportagem. Aonde? Arapiraca. E que foi? Ventou muito. Palmeira também. Naquele dia? Não. Ontem. Eita. Ontem caiu árvore na cidade e... Foi em outra cidade. Depois foi em Atalaia. E aí, já se passou. Eu vi uma reportagem aqui. Essa cidade de Alagoas. Também ontem meio dia foi vento, né? Sei lá. Foi aquele vento, né? Foi. Não chegou lá assim. Força, para não arrumar nada. Certeza. Olha, já está aqui a pessoa subindo ali. Agora eu tira ainda, viu? Eu tira assim. Tirei. Essa aí tinha bastante. Foi eu que tirei hoje, viu? Olha, espia para aí, Jessa. Gainha, olha. E como é que eu também andei a jabuticaba, minha gente? Você só botou o blu? Olha, pessoal. A gente não sabe. Se come a tuta. Ou se coloca no baldinho aqui. E essas aqui, ó. Do caulo, aqui dentro do tronco. Aí é que está doce. O que é isso, hein? O guarda agora pesou, viu? Misericórdia. A gente encontraram esse balde de manga para ir. Já ficou. Eu subi, sim. Subi, sim. Eu subi e tirei toda aqui na vara. Não tem uma de vaca aqui, viu? Olha, essas aqui, olha. Tu que sou exalta aqui. Essas aqui eu não alcanço, não. Olha, Adriano. Esses aqui do tronco, aqui, olha. Agora está de dois pés. Essas aqui. Eu estava sentada aqui. Olha. Que Adriano é alto, aí ele consegue pegar essas aqui. Agora aqui, a gente está doce. Olha como está. Bem grande essas aqui. Olha que delícia, pessoal. Ah, viu? Estou aqui cheia, viu? Era colocando aqui no balde. A Adriano chegou aqui e conseguiu tirar essas. A Adriano é alto. Aí pegou aqui dos galhos. Vamos levar esse daqui. Olha, pessoal. Já vimos a entrega das fotos. A gente parou aqui no cercado. Para dar nuvem. Espantado, Adriano. É. 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 Olha, pessoal. Vou encerrar esse vídeo aqui mostrando que a gente ainda está na ativa, né? Adriano. Já é quase sete horas da noite. Estou aqui. Estou ajeitando aqui a ração aqui com a vaca. Aquela que ela está ali na espera, viu? Eu fui ajudar. Quando a gente chegou, eu fui ajudar a Adriano a cortar a palma. Mas como eu tenho aí um resto de silo, graças a Deus eu tenho muita palma aí, eu estou mantendo a raçãozinha do gado ainda. Que o gado vai ficando farto e o pasto no cercado vai aumentando mais ligeiro, né? Uhum. Mas quando eu aumentar mais um pouquinho, eu vou parar que é para deixar a palma para o verão. Para o verão. É. O silo eu quero dar tudo para não deixar a palma. Para não estragar. Já abriu. Ele estraga, né? É. Isso aqui é para as vacas de manhã. Aqui é para o boi. Aqui é o silo, né? Que ele mistura. Naquele saco ali é para uma vaca. Então ele sai separando assim. Aí vai colocar, né? Para a vaca. Vou botar aqui. Essa vaca, ela está grávida. Daqui a pouco, daqui a uns dias ela vai parir. Tem que estar ajeitando ela. Eita, Adriana. Sucena. É tão preta que não dá nem para ver aqui, ó. Essa ela não se assusta? Não, pode ser lá. Eu boi me deu uma carreira naquele dia por conta do flash. Olha, ela... E eu joguei aqui... Eu joguei aqui palma e silo. Aí daqui a pouco, quando ela comeu, eu boto para fora, né? Sim. Olha que maracoma. Ela dá a bocada, já não interessa, porque ela dá a bocada misturada a palma com silo, viu? Está linda ela. Estou ansiosa para ver o bezerrinho. O bezerrinho ou a bezerrinha dela? A segunda cria dela. É. A primeira cria. E aí vai aumentar muito ainda ela, que é uma rei nova. A vaca aumenta até a terceira cria. E é? Ela reforma ainda. Olha. Ela quer pegar a silagem, o silo, né? Eu queria ir embora, quer. Olha, pessoal. Vou encerrar o vídeo. Então, a gente mostrou muita coisa nesse vídeo. Desde de manhã, né? Quando o pedreiro veio aqui. Se Deus quiser, a reforma vai sair. Uma pequena reforma. A gente vai ver o que é que vai dar para fazer, né, nego? Isso mesmo. Vamos botar o pedreiro para trabalhar aí. Vamos ver o que é que vai... A gente tem... Está com os planos aí. Mas vamos ver, né? O que é que... Às vezes a gente vai... O plano é de fazer uma coisa. Aí depois não fazer desse jeito. É. Que fica melhor. Uhum. Aí vamos ver aí. O que é que pode... Então, tenho esse ano todinho, né? É uma das metas. É a reforma da casa. Mas tem o ano todinho, né, nego? É, isso mesmo. E a gente está iniciando o ano praticamente agora, né? Ainda estamos no mês de fevereiro. Então, tem o ano todinho para essa reforma acontecer. E é isso. Mãe ficou muito feliz com o presente, né? E a gente vem mostrando a nossa rotina, o dia a dia. E é isso, pessoal. Um cheiro, viu? Para todo mundo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Aqui na nossa região está ficando bonito. Está ficando verde. Está. E aqui, olha, a noite. Está mais feira ainda. Deus quiser. Olha a tranquilidade do sítio e como é bom. Tranquilo. Tchau. Tchau, gente. Um abraço.